Onde Estará Minha Estrelinha Onde Estará Minha Estrelinha Onde Estará Minha Estrelinha Onde Estará Minha Estrelinha Pra mim sempre há de ser Meu céu, a terra e o mar Passando o meu viver Estrela singular Meu bom sonho de amor Terá que ser real Eu quero, eu quero, eu quero O meu bem achar porque Mas falta, falta o meu amor Uma estrela singular Que o meu sonho não me traz Quando a noite de luar Falta, falta o meu amor Para me acompanhar Onde está a minha estrela? Onde está a minha estrela? Onde está a minha estrela? Onde está a minha estrela?